Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma indicação, tá gente? De uma farmácia de manipulação que me mandou um produto que eu achei bem interessante e eu fiz até uma análise sobre esse produto aqui no canal, tá? Uma análise bem sincera, onde eu falo os pontos negativos e positivos eu não vou ficar lambendo o cu de ninguém aqui, eu falo a realidade, tá gente? E eles me mandaram um panfletozinho onde eles falam sobre as coisas que eles fazem, né? Uma farmácia de manipulação e eu achei interessante porque de repente pode servir pra muitos de vocês que, enfim, que passam por alguma dificuldade na vida, né gente? De alguma coisa, todo mundo sempre passa por alguma coisinha, tá? O link desse produto, inclusive, que ele é para psorias e dermatite vai estar na descrição desse vídeo a loja também, vocês podem entrar lá, acessar através do link vocês podem acessar essa loja lá no Mercado Livre e os números de contato também vão, eu vou deixar pra vocês tudo pra vocês verem direitinho, tá bom? É aqui, ó, é só vocês pausarem o vídeo caso vocês sejam de alguma dessas regiões ou caso não seja, também eles enviam pelo correio, tá bom, gente? O nome é Alcans Farma é uma farmácia de manipulação que eles estão no Mercado desde 1947 eles fazem formulação e venda de cosméticos florais, aviamento de receita médica homeopatia, fitoterápicos, chás medicinais suplementos para atletas, entre outras coisas, tá gata? aqui também tem os números deles, tá, gente? os fixos deles de cada região Guarujá, Boqueirão, Ocean então eles têm produtos para acelerar o metabolismo auxiliar na perda de peso, tá, gente? eles têm produtos também para aumentar a libido, testosterona é uma coisa que inclusive eu até sofro disso também, tá? a gente já tem problema com isso e tudo coisa manipulada, coisas naturais também, tá, gente? produto para gastrite, produto para diabetes tudo coisa manipulada natural, tá, gente? composto para diabéticos, melatonina produto natural com inúmeros benefícios melhor tratamento para insônia diminui ansiedade, estresse, auxilia tratamento de depressão pill food turbinado hoje em dia tem serviço falar muito sobre isso tratamento de cabelos, pele e unhas quebradiças hoje em dia tem uma afinidade de coisas no Mercado sobre isso, né? eles também trabalham com esse tipo de produto, tá, gente? cálcio de ostra com vitamina D vocês sabem a importância que é a vitamina D funcionamento do corpo como um todo, prevenção de câncer eles manipulam isso também super energéticos menopausa, produto para auxiliar no processo da passagem da menopausa colágeno para a pele emagrecedores guico biloba, olha isso, gente auxilia no tratamento de distúrbios da memória concentração, vertigem, labirintite, enxaqueca perda de memória castanha da índia composta unha de gato é um chá, inclusive tem até um vídeo meu aqui falando sobre a unha de gato é um chá muito bom eu inclusive encontrei ele aqui na minha cidade para comprar e faço uso do chá de unha de gato não é gostoso, mas é bom para a saúde, né, gente? timox pomada anti-inflamatória shampoo anti-seborréico muita gente com problema de seborréia, né? inclusive tem vídeo meu aqui falando sobre isso também que eu tive muito problema no couro cabeludo derma unha base fortalecedora creme antialérgico gente, é tanta coisa detox em cápsula para você tomar cloreto de magnésio cresce barba inclusive eu estou até usando minoxidil, tá, gente? vou fazer vídeo para vocês sobre isso mais para frente quando o processo for caminhando mais o psodermin, né, que é o produto que eu falei para vocês para pele para dermatite, psoríase xarope óleo de copaíba própolis própolis hepático, né? skin revitalize melhorar a aparência da pele a saúde da pele florais também enfim, gente, tintura tem muita coisa que vocês podem pedir, tá, gente? aqui falam que eles cobrem qualquer orçamento então de repente já passa o orçamento de vocês que vocês fizerem em alguma outra farmácia aí que eles possivelmente vão estar cobrindo valor para poder estar mandando para vocês, tá? e entrega em domicílio principalmente para essas regiões que estão no panfleto, tá bom? mas enviam por correio também se você comprar no Mercado Livre gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo foi uma dica aqui que eu trouxe para vocês, tá, gente? no mais, se você tiver gostado eu gostei se inscreve no canal se não for inscrito para quem não sabe ouvindo peruca o link da minha loja está na descrição desse vídeo e qualquer coisa se você quiser entrar em contato comigo também o meu e-mail está na descrição do vídeo também tá bom, gente? tchau, tchau e clica em Congroide e aí e aí